É, sacate, é muito. E aí, vamos aos baños, judíos, e de repente, ao final, quando já vão a ferrar, entra um chico e revisa que é o que tem a atribui. E aí, vamos aos baños saindo, e aí não se vai, até que se vão saindo todos. Mas é isso que nos sentamos no escala e começa Oferia. E aí, vamos aos baños. E aí, Oferia e a Ricandia, e nós por aí agora. Temos sinado. E aí, eu, onde está? O circo. Estas são todas as imagens de circo. 3, 2, 3, 2. De囉, oprecie. Muito bem! Agora vamos aos BR народas... Nós vamos aos BR visiting os BR,